Um grande incêndio atingiu vários estabelecimentos de comércio em Morro de São Paulo, litoral da Bahia. A maioria dos pontos atingidos era de restaurantes que foram tomados pelo fogo. Essa região recebe mais de 400 mil turistas por ano. As causas do incêndio ainda são investigadas. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas.